Salve, salve galera! Vamos ver aqui agora as reações fluminenses. O Fluminense vencia o jogo, cara, até os 49 do segundo tempo, nos acréscimos. Daí o Fábio vai e faz um pênalti bobo, né? Chegou atrasado na jogada, fez pênalti e o time do Grêmio empatou o jogo, galera. Cara, quando você está vencendo e toma gol no final, o resultado acaba saindo com gosto de derrota. E foi essa a sensação aí dos torcedores do Fluminense. Vamos ver aqui agora as reações deles. Já chega com o dedão no like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho Fluminense, que ainda briga para não cair, hein, galera? É, cara, pode se complicar. O próximo adversário dele é fora de casa contra o Internacional e o bicho pode pegar. Vamos lá para o vídeo, então? Simbora! Reinaldo tenta mandar para frente, conseguiu, hein? Um chutão para frente para a corrida do Grêmio. Vamos ver o que que rola por ali. Aravena recebe essa bola, corta mais para o meio, toca de novo na esquerda. Chute cruzado do Reinaldo, soltou o Fábio e vai pintar o gol do Grêmio. Gol do Grêmio, Bright White. Eita! Na sobra, Fábio espalmou, né, um chute cruzado do Reinaldo e ela ficou quicando ali. Bright White apareceu e botou para dentro. É, caiu o primeiro zero e não foi nosso, né, Anderson? O Grêmio veio ali com uma velocidade, trabalhando ali a bola. O Reinaldo deu um chute forte, o Fábio ainda conseguiu ali no primeiro momento, né, fazer uma defesa, mas deu rebote nessa bola, né? E ela acabou sobrando ali para o Bright White, que colocou no fundo da rede e agora Grêmio um, Fluminense zero. Bom, a gente estava falando, né, Gerson? Os caras estavam plantados para o contra-ataque, aí liga o motorzinho na corrida, vem todo mundo com aquela fome de bola e fome de gol. Dessa vez conseguiram colocar lá dentro. Exatamente. O erro que o Fluminense não poderia cometer. Cometeu. Contra-ataque puxado pelo Aravena, tocou para o Reinaldo, bateu cruzado, Fábio fez a defesa parcial, o Bright White teve só o trabalho de concluir. Foi um erro de marcação do time do Fluminense que não pode acontecer contra um time que veio pressionado para jogar no contra-ataque. Errou, tomou gol. Agora é remar para conseguir o empate e a virada. É, de preferência agora nesse primeiro tempo, já consegui igualar, né? Vambora, Flusão. Vambora, Flusão. A leitura foi feita. O erro nosso é que tem que ser zero. Tem que buscar rápido isso aí. Nesse momento, Anderson, 41 minutos de primeiro tempo, é um ataque contra a defesa. O Fluminense tentando furar esse bloqueio, né? Bola chegou aqui no Keno. Arredondou para o Lima na meia-esquerda. Devolve no Keno. Vai, Keno. Corta mais para o meio. Procura a entrada da grande área. Explodiu essa bola, sobrou para o Lima. Aí o Ganso, na intermediária, gira, toca para a meia-esquerda. Aqui no espaço para o chute, não conseguiu. Bateu na zaga, sobrou para o Ganso. Tocou na entrada da área. Aí para o Arias, para o chute, no cantinho. Tá lá dentro! Gol! É do Fluminense! Do motorzinho colombiano! Do incansável, do fatal, do artilheiro do Flu na temporada! John Arias, 12 gols para ele! É o quinto no Brasileirão! Impedoável! Chama a torcida do Fluminense para comemorar o empate no finalzinho do primeiro tempo. Um para o Fluminense, um para o Grêmio! E a torcida atende, Anderson, que vai respondendo no grito. John Arias é o nome dele, né? O Fluminense estava tentando ali, né? Mas pelo meio, mais frontal ao gol. E o John Arias estava ali, na direita, falando, toca em mim, toca em mim. Quando o Ganso percebeu, ele olhou e falou, daqui dá! E colocou no fundo da rede para deixar tudo igual. Agora o Fluminense tem um, Grêmio também um. Fez o gol no momento que era melhor. Voltou mesmo, pressionou o time do Grêmio. Teve as chances com o Lima e acabou de empatar o jogo. Se for só, faz o segundo ainda no primeiro tempo. Lima na bola, tem a boa. Quase, quase, Fluminense. Vai, Fluminense! Vamos embora martelar e fazer logo. Está na hora de cravar. Bola aqui na direita, Lima na cobrança. Levantou na área. O toque de cabeça lá dentro! Cauã! Cauã Elias! Gol! Gol! É da virada! É, Anderson, uma jogada que começou até com ele. Cauã Elias no chute dele que gerou esse escanteio. E aí veio Lima na cobrança. E Cauã Elias subiu mais do que todo mundo para botar no fundo da rede. E virar esse jogo, Anderson. E, ó, Renato Gaúcho deu uma segurada ali na subscrição. Chamou mais um. Vamos ver. Fluminense, agora foi gostosinho, hein? Foi! Anderson, o Fluminense era merecedor desse segundo gol. Era melhor que o Grêmio. Pressionava, mas, no dito popular, amassava o time gaúcho. O Grêmio só veio com a proposta defensiva. E não esteve. O Fluminense proporcionou um erro para o time do Grêmio. E, consequentemente, o Grêmio soube aproveitar dessa situação. O Fluminense é melhor que o Grêmio. Durante boa, finalzinho do segundo tempo até agora, aos 19, o Fluminense é melhor. É aproveitar nesse bom momento, continuar forçando o jogo, que pode fazer o segundo, até mesmo... Pode fazer o segundo. O segundo já fez. Pode fazer o terceiro, até quem sabe o quarto. Ou tomar o segundo. Vamos ver o que ele vai marcar. Tem que ver o replay. Vamos ver. Vamos ver. É, a bola ia sobrando aqui na direita. E o Fábio, realmente... É, cometeu o pênalti. Acabou fazendo o pênalti no Cristaldo, né? Resta saber se o Cristaldo estava em posição de impedimento. É a única situação que pode livrar o Fluminense nesse momento. Porque o Fábio foi pro bote, acabou, aliás, pegando o Arezzo, né? Exatamente. O detalhe, Anderson, que o Fábio tomou o cartão amarelo. É mais um desfalque no jogo da próxima sexta-feira. Tá ferrando. E foi pênalti. Não, pênalti foi. Ele foi pro bote. O Arezzo, que chegou antes, deu um toque da bola pro meio. Só pra tirar do Fábio. E aí teve o choque corpo com corpo. Exatamente. Falta dentro da área, pênalti. Ih, lá, lá, rapaz. Ele deve estar ouvindo ali o VAR. Tá prestando atenção. Não deu pra ver aqui se tinha uma posição de impedimento. Posição legal, posição legal. É no final do jogo, hein? É no finalzinho, cara. De novo. De novo. É, tá ainda lá moto-muto em cima do árbitro. Ele tá puxando o cartão ali, tá escrevendo no cartão. Tá conversando, batendo boca. Vamos ver o que vai render isso aí tudo. Eu sei que ele tá anotando ali a placa de muita gente, hein? Deu cartão amarelo pro John Arias. Outro pendurado. Tá fora do jogo com o Inter. Três desfalques certos. John Arias, o Fábio... E o Ganso. E o Paulo Henrique Ganso. Tem mais um. É, deu uma pendurada pesada aí pro próximo jogo, hein? Mas só um detalhe, Diego, o Anderson. Se por mentor o Grêmio conseguir empatar, resultado injusto. O Fluminense foi superior... Mas o futebol não tem justiça. O futebol não tem justiça. Não tem. O Fluminense foi superior ao Grêmio durante todo o jogo. O Grêmio só veio com... Puxou outro cartão lá, ó. Acho que agora ele deu pra quem? Pro Thiago Santos, que é outro que vai ficar de fora. É, o Fluminense vai todo quebrado pro jogo com o Inter. Vai tomar no... Ele tá ferro, cara. Vai perder. Ninguém aguenta ali. O Ábito tá todo mundo reclamando com ele. Ele não tá afim de ouvir de ninguém. Tá certo? Tá só puxando o cartão. Tá fora também. Rapaz, vai ser uma capengada no próximo... No próximo jogo e é fora, né? Reinaldo pegou a bola, tá lá. Tomou distância pra cobrança. Fábio tá ali. Vamos lá, Fábio! Vamos lá, Fábio! Vamos. Pega essa bola que tá todo mundo de olho. É isso. É a torcida. Botando a pressão. É a torcida no jogo. O árbitro vai autorizar a cobrança. Reinaldo posicionado. Finalzinho de jogo. Partiu ali o Reinaldo. Fábio tá ali. É, entrou. É gol do Grêmio. Mandou no lado certo. Ali o Fábio foi junto pro lado direito. Só que ela veio um pouquinho alta, né? Quando ele pulou, não deu pra buscar. Empata o Grêmio. Dois pro Grêmio. Dois pro Flú. Pulou no canto certo o Fábio. Na cobrança do Reinaldo. E o Grêmio conseguiu um empate. Que sinceramente, Anderson, não merecia. O Fluminense merecia uma sorte melhor no jogo dessa noite. Diante do Grêmio. Vai pintar cartão pra mais um. Felipe Melo. Vermelho. Foi expulso, Felipe Melo. Bem feito. É, o árbitro tá afim de aparecer. Porque ele tá supervalorizando certos momentos que era pra simplesmente ignorar, né? Exatamente. Eu achei também, não é choro, não é choro, pelo amor de Deus. Mas achei o exagerado. Oito minutos. Eu acho que seis tava de bom tamanho. Seis tava de bom tamanho. Cinco. Cinco tava tranquilo. Seis tava de bom tamanho. Oito minutos. Achei. Mas o Fluminense fez muita cera, né? A partir do momento que o Fluminense vira o jogo, ele começa a fazer cera e o juiz foi acrescentando, né? E aí, modéstia opinião, exagerar. Tá aí, galera! A revolta deles, dos torcedores do Flu. É isso aí, cara. Vamos abrir a tabela do Brasileirão? Abrir aqui, galera, a tabela atualizada do Brasileirão. Cara, é o seguinte, hein? Fluminense, ó. Décimo segundo colocado com 37 pontos. Está a três pontos do Z4. Bem, Bragantino tem 34 pontos. É o primeiro dentro do Z4. É o décimo sétimo colocado. Juventude também, 34 pontos. Cuiabá, 27 pontos. E o Goianiense, que já caiu, 22 pontos. Atlético Paranaense tem um jogo a menos, hein? Dois jogos a menos que o Fluminense. Ó, Fluminense 32 jogos. E o Paranaense 30 jogos. Então, Paranaense pode ultrapassar aqui o Fluminense. Pensando em Z4, hein, galera? A nossa conta aqui é essa, tá? Corinthians tem 35 pontos. Está em décimo quinto, né? O Vitória 35 em décimo quarto. E é isso, cara. Vamos ver aqui os jogos da rodada. Sabadão, às 16 horas, Bragantino e Cuiabá. Depois, às 18h30, Atlético Paranaense e Vitória. Às 18h30, também tem Juventude e Fortaleza. E Corinthians... Ah, não. Esse jogo aqui, cara, é segunda-feira. Ó, Corinthians e Palmeiras. Segunda-feira, às 8h da noite, tá? Estou falando aqui todos os jogos. Terça-feira, Internacional e Criciúma. Deixa eu pegar aqui. Terça-feira também. Bahia e São Paulo. Terça-feira, às 21h30. Botafogo e Vasco. E na quarta-feira tem Cruzeiro e Flamengo, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Estou falando assim porque o Flamengo joga domingo pela Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro também. Quarta-feira, às 21h. Galera, é isso aí. Então, o Fluminense pode ser alcançado aqui pelo Corinthians, pelo Vitória. Pode ser ultrapassado, né? Pode ser alcançado pelo Atlético Paranaense e pelo Bragantino e pelo Juventude. Ou seja, se esses times de baixo vencer, o Fluminense pode entrar no Z4, cara. A não ser que tenha confrontos diretos, né? Mas é isso aí. Para você, o Fluminense cai ou não cai? Comente. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar. Se inscreva aqui no nosso canal. E ative o sininho. Fui!